Cara, eu realmente não queria fazer esse vídeo Vocês sabem que no meu canal eu tento fazer o mais bem humorado possível Falar de música e ensinar Só que quando eu fico mal vocês percebem E eu acabo fazendo um vídeo explicando o que tá acontecendo Ano passado eu fiquei super mal, fiz um vídeo e não estou bem Mas essa questão minha é uma questão que eu tenho desde bebê E afeta o meu trabalho como pianista, como músico Até socialmente eu tenho dificuldade de socializar Por causa disso E é importante vocês saberem disso Vai que vocês me conhecem pessoalmente um dia E percebam, porque vocês vão perceber E recentemente eu fiz um check-up, fiz vários exames Vou mostrar aqui no vídeo pra vocês Pra vocês entenderem, verem por dentro Como é e o que tá acontecendo E eu fiquei bastante preocupado Apesar de ser uma condição que eu já sabia que eu tinha E que é isso aí Mas ultimamente eu tô envelhecendo, eu tô com 30 já E eu tô com dificuldade de lidar com isso Imaginar que na velhice vai ser pior Então bora lá Tudo começou quando eu era bebezinho Eu nasci com um probleminha primeiro Que era... Como é que é? Minha mãe me mandou aqui Eu esqueci o nome Aquela que conta as histórias, né? Ecterícia Então o que aconteceu? Eu fiquei amarelo, eu nasci amarelo E aí eu tive que ficar vários dias no foco, né? Na incubadora, um bebezinho bem frágil, né? Não se sabe se isso tem a ver Ou tem correlação com o que eu tive depois de alguns meses Eu já era um bebê de, sei lá, seis, sete meses Minha mãe me deixou no berço Numa noite Ela conta que ela deixou a janela aberta, enfim E eu peguei muito frio Peguei frio Acabou descuidando, deixando a janela aberta E eu peguei um resfriado muito forte As minhas vias ficaram todas inflamadas Só que aí que vem um problema crônico Que aconteceu por causa disso Que é o que eu enfrento até hoje É intermitente, mas é crônico E ultimamente tá sendo bem chato Porque tem aparecido toda semana As vias aéreas respiratórias Elas são ligadas aqui na face E também no canal auditivo Vocês não sabem, vocês podem pegar do de ouvido Por causa de resfriado, né? Das vias respiratórias Que acaba migrando pro canal auditivo Só que do de ouvido, gente, existem em três graus Que a gente chama de otite, né? Que é a inflamação, a infecção do ouvido Otite externa Que é a gente que nada, entra água E blim, blim, blim É a mais simples, porém dolorosa A otite média Que é depois do tímpano É que tem um canal auditivo, tímpano Ouvido médio Ouvido interno Que é o que tem as coisas mais cabulosas do ouvido E aconteceu, foi isso Quando eu era bebezinho Uma infecção terrível, viu? No meu ouvido interno E o que aconteceu? Nos dois, viu? Quando há infecção muito grave Começa a surgir pus Pus, 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 pus E esse pus não tinha pra onde ir Tava lá dentro do ouvido Antes do tímpano, né? Mais interno Então ele Supurou Então Estourou os meus dois tímpanos Quando eu era bebê Minha mãe falou que eu chorei horrores Deve ter sido bem doloroso mesmo E eu não lembro porque eu era um bebê de meses, né? Mas enfim Muito sangue, muito pus E o que acontece? Quando alguém tem isso Quando alguém perfura tímpano Ou tem uma infecção muito grave no ouvido Com o tempo, né? Depois de antibiótico Depois de tratamento O tímpano acaba regenerando Isso passa Só que no meu caso Não foi assim que aconteceu Infelizmente A infecção não passava Isso se manteve Enfim, o fato de eu ter sinusite Tá sempre com bactéria lá Aí fui crescendo Com esse problema de ouvido Era uma criança extremamente agitada Eu amava nadar A gente amava nadar Nadar era a minha vida Quando eu nadava Eu ficava muito feliz Porque eu imitava Matrix Eu ficava lá no fundo Rodando Em câmera lenta Como se eu fosse a Trinity do Matrix E a água entrava lá Por quê? Porque eu não tinha tímpano Eu tinha essa perfuração fixa Não regenerou Então a água entrava lá Junto com as bactérias da água E outra infecção E outra infecção Então foi tanta infecção Na infância, gente Porque eu não abri a mão de nadar Mesmo com tampão de ouvido Não adianta nada, gente A água dá um jeito de entrar A bactéria vai entrar Porque o ouvido médio, né? Depois o tímpano tá exposto Muita bactéria Muito fungo Muito vírus Tá sempre dando coisa lá Então com o tempo Isso vai afetando a audição E sempre, sempre Desde que eu me lembro Por gente Meu ouvido sai puls Toda semana E eu sempre lidei com isso E lógico A minha mãe me levou Em vários médicos E todos eles Diziam que a solução Seria cirúrgica E minha mãe não queria De jeito nenhum Que fizesse cirurgia Porque cirurgia de ouvido É bem complexa É assim A chance de dar errado É muito grande Porque é microcirurgia É muito pequenininho, gente As coisas lá dentro É tipo micro, 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 micro E tinha que abrir Aqui atrás Da orelha É cirurgia bem complicada E tentar refazer Tudo que foi estragado lá dentro Mais o tímpano Que no caso o tímpano Pra você recriar um Eles teriam que tirar um pedaço Do meu couro cabeludo E fazer um enxerto com isso E a chance de rejeição é grande E lá 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 E acabou que a gente empurrou Isso a minha vida inteira Até os 30 E eu sempre lidei com isso Nunca mais nadei Eu soube disso Desde criança Se você nadar Você vai acabar piorando A situação Quanto mais infecção Mais camadas atingem Mais cicatrização Mais possibilidade De atingir a meninge Atingir o cérebro Enfim É bem complicado Então meu ouvido não molha Não vejo mais piscina Nem água Há décadas Acho que a última vez Quando nadei eu tinha 11 anos No máximo ou antes Então eu sempre tampo muito bem Eu lido com isso Só que a questão é Ultimamente né A gente vai ficando velho né Eu tenho sentido a minha audição Piorar né Porque com o tempo né Já peguei muita infecção De ouvido nos dois né Então acabou que Afetou sim Então eu fiz uma audiometria Aqui vocês podem ver Eu lá na cabine Ouvindo palavras aleatórias E tentando repetir as palavras Que ela falava Gente A questão é Você pede audição Por condução Que Assim você escuta Mas não entende Tipo assim Você ouve só as vogais Ai 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 A minha televisão gente Pra eu ouvir Tem que ser 80 pra cima Ou fone Tô sempre de fone Aí eu descobri que Eu tenho que usar o headphone Nunca posso usar o intra Porque infecção Então eu tô descobrindo Um monte de coisa Depois de 30 Pra tentar conviver De forma paliativa Porque realmente Nessa altura né O médico me falou Que não compensa Eu fazer cirurgia Sabe Enfim Por quê? Porque eu não tenho Mais nada lá dentro Meu canal auditivo É totalmente arreganhado Não tem um resquício De tímpano E nenhum tipo de proteção Sabe Pra eu tentar Recuperar isso tudo Seria uma cirurgia Muito cabulosa Mas aqui eu tenho um vídeo Pra vocês verem Do meu canal auditivo Como vocês podem ver Nesse dia eu tava com Uma otite média né Que é o que eu tenho né gente Meu diagnóstico é Otite média crônica Que é uma coisa assim Que eu vou ter toda semana Infecção e inflamação E eu não posso tomar Antibiótico toda hora né gente Se fosse tomar antibiótico Eu teria que tomar Antibiótico toda semana E não é legal pro organismo Então eu tenho feito Tratamento com gotas De antibiótico Tem sido ok Tem dado uma secada Lá dentro Porque é pra ficar seco O segredo é deixar seco E limpo Mas não adianta gente Eventualmente vai entrar Alguma coisa lá Enfim Fungo Vírus Ou bactéria Entrou lá Acabou É infecção Na seta É dor Na seta A dor gente É muito forte Enfim Fiz tomografia também Pra poder ver Os ossos Porque o perigo É atingir os ossos Essas infecções constantes Porque se atinge As estruturas Ociculares Do ouvido Aí sim eu fico surdo De uma vez Então Pela geometria Dá pra ver Que eu perdi Bastante Quase Nesse lado Eu perdi bem mais Talvez Porque eu tive mais Infecções Nesse lado Perdi 70% Aqui E 20 e poucos Aqui Então quando você Me conhecer pessoalmente Eu vou estar virada De lado Assim Você vai me achar Antipático Porque eu não vou ouvir Nada que você vai falar Vou pedir pra você Repetir várias vezes O que é super frustrante Isso me prejudica Demais socialmente Porque eu não quero Fazer a pessoa repetir Cinco vezes O que ela falou Porque ela fica irritada Comigo Ela acha que eu tô zoando Ou tô ignorando ela Mas na verdade eu tô Tentando ouvir Desesperadamente ela E ninguém entende isso Me acha arrogante Me acha Sabe E na música Gente Como vocês podem reparar A minha mão esquerda Às vezes eu faço uns graves Muito pesados De propósito Porque eu gosto também E porque eu tenho dificuldade De ouvir graves Justamente porque eu não tenho Tímpano pra vibrar E ajudar Essa frequência A ficar mais Neaudível Pra mim Então eu sempre exagero Nos graves Ou não escuto Grave nenhum Nas músicas Nossa Violão acústico De longe Pode ser Desenvolvido Nada Contrabaixo Não escuto nada É isso A minha vida É audição Bem prejudicada E essa questão Do pus Que sai sempre É uma coisa que me incomoda O cheiro é bem ruim E eu tento Lidar com isso É difícil Eu ando com algodão Eu tento secar todo dia E todas as estruturas Do ouvido Assim Estão Ainda Preservadas Mas como ele disse Não garanto Pode ser que um dia Você pegue uma infecção Tão brava Que ferre com tudo isso O que tá dentro Você fica surda E ou pior Cresçam tumores De cicatrização Que a gente chama De colesteatoma Que na verdade É uma cicatrização Em cima de cicatrização É uma coisa Benigna Mas ela pode ficar crescendo Na pele Lá dentro De tanta infecção E pressionar Tudo que tá lá dentro Enfim Eu não quero que isso aconteça Tô com 30 anos Agora eu vou me cuidar mais Já tá claro Que a medicina evoluiu muito Enfim Mas a microcirurgia É complicada Eu fujo disso A chance de dar errado É muito grande E de ficar surdo Durante a cirurgia A condição É muito grande também E a audição É tudo pra mim Minha gente Eu sou pianista Sou compositor E eu não posso perder A audição E é cômico Você fala Nossa logo isso Logo surdez Logo problema auditivo Que é bem similar A de nosso queridíssimo Beethoven Agora vocês sabem Por que eu me identifico Tanto com o Beethoven Por que eu amo tanto ele Porque eu sempre tive Problema de ouvido E sempre me identifiquei Nesse sentido com ele E sinto essa conexão especial Por a gente ter Praticamente Um problema parecido Só que na época dele Não tinha nada Que ele pudesse fazer Hoje eu vou Fazer check-ups anuais Eu tenho que fazer audiometria Duas vezes por ano Enfim Eu estou preocupado Tô preocupado Isso tá mexendo comigo De uma forma Que nunca mexeu antes Porque eu vivi com isso A vida inteira 30 anos que eu tenho isso Claro Quanto mais velho você fica O mais medo você fica Tá Eu vou avisando pra você Que é novinho Que acha que é adulto Não tem medo Quando você ficar adulto Você vai ter medo de nada Na verdade Quanto mais adulto Mais medo você tem Porque a gente sabe Porque a gente sabe que pode acontecer A gente tem consciência De umas coisas assim Que assustam a gente Enfim Eu só quero pedir pra vocês Sei lá Mandar energias positivas Pra mim Pra que não piorem E eu consigo ouvir As maravilhas Tocar maravilhas E criar maravilhas Porque a audição É muito importante pra mim E eu me sinto bem De dividir com vocês Isso Porque agora Vocês podem entender Muita coisa Já tenho isso aqui registrado Né Por enquanto Tá tudo bem E eu consigo escutar Se a pessoa repetir Umas três vezes E se eu botar a televisão No 80 Ou usar um headphone Enfim é isso Feliz que eu dividi isso Com vocês E vamos continuar Bora continuar tocando E fazendo muito vídeo Legal E ouvindo Ah Então é isso Um beijo do Franz